Passou da era em que o novo era importado, que o cool era copiado, e a moda era ser todo mundo igual. A gente não vai engolir ideias artificiais. Pra que fazer o que os outros fazem se a gente tem a nossa própria identidade multicultural? A gente quer beber da fonte e saber muito bem de onde vem a nossa energia. A nossa força é nativa e a nossa maior riqueza é natural. Em outras palavras, a gente tem origem. E ter origem é ir pra qualquer canto do mundo sem se esquecer de onde veio. É cuidar de quem sempre esteve com a gente. É preservar os saberes do nosso povo e colocar a inovação e tecnologia a serviço do que precisa mudar pra melhor. Pra que quem vier depois possa sentir o mesmo sabor suave. Que só se sente quando a qualidade é nativa, quando a erva cresce em harmonia com a mata. A gente acredita que o nosso mate representa o nosso território. E queremos gritar pra todo mundo ouvir. O Sul do Paraná tem a maior produção do melhor mate do mundo. Partiu Sul do Paraná! Se você também acredita na nossa energia nativa, salve a data. Nos dias 16 e 17 de dezembro, o Mate Experience vai unir multicultural, arte e tecnologia em uma experiência online única. E aí, partiu Sul do Paraná? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri